Quer saber qual candidato ao governo de São Paulo fez mais por nosso estado? É fácil. Quando foi ministro da educação, Haddad colocou São Paulo em primeiro lugar na construção de institutos federais. 33 grandes obras no total. Já Tarcísio na infraestrutura deixou São Paulo em último lugar nos investimentos. Nenhuma grande obra pra cá. Com o ProUni, o ministro Haddad colocou mais de 700 mil estudantes paulistas na universidade. Trouxe o Ciências Sem Fronteiras e garantiu o piso salarial dos professores. E Tarcísio tentou eludir o paulista com ferrovias de papel. Sem projetos, sem nada. E o governo que ele apoia cortou 90% das verbas para a nossa capital. O ministro Haddad trouxe para os paulistas o Caminhos da Escola, com mais de 1.500 ônibus escolares, 8 lanchas e 3 mil bicicletas. Tarcísio só fez 18 quilômetros de asfalto em São Paulo. O ministro Haddad ajudou Lula a construir a esperança no Brasil e em São Paulo. Tarcísio ajudou Bolsonaro a destruir. Haddad é bom de trabalho. Tarcísio é ruim de serviço. Se você comparar, vai ver que não tem comparação. Haddad é mil vezes melhor pra São Paulo. É o cara que precisa governar São Paulo. São Paulo é a terra do sim. Sim aos sonhos, sim à diversidade, ao amor e à solidariedade. Sim às oportunidades, sim ao progresso. É a terra de um povo que trabalha muito pra vencer na vida. Crescer e fazer crescer nosso Estado e nosso país. Por isso, não aceita ser colocado em segundo plano, como tem feito Bolsonaro e seu comandado. Eu amo o nosso Estado e nossa gente paulista. E posso dizer do fundo do meu coração, São Paulo merece um governo que diz sim às pessoas em primeiro lugar. Sim às pessoas. É dizer sim à saúde. Aqui em São Paulo, nós valorizamos a vida e o Butantan, que fez a vacina contra a Covid e salvou milhões de vidas no Brasil e no mundo. Um orgulho do povo de São Paulo, né, Alckmin? Exatamente, Haddad. Nós todos temos muito a agradecer ao Butantan. E eu tenho certeza que você vai investir na ciência e apoiar ainda mais as campanhas de vacinação. Sim às pessoas. É dizer sim à educação dos jovens e crianças. Alckmin, eu vou criar os institutos estaduais, com estrutura de céu e a qualidade dos institutos federais, ETECs e FATECs, pra melhorar o ensino, mudar o presente e o futuro de São Paulo. Isso mesmo, Haddad. As ETECs e as FATECs são o patrimônio do povo paulista e merecem ser valorizadas. Eu tenho certeza que você vai preservar essas conquistas e trazer novos projetos. Sim às pessoas. É dizer sim ao combate à fome. Eu tenho orgulho de ter participado da criação do Pão Prato quando fui vice do saudoso Mário Covas, Haddad. É um grande projeto, Alckmin. Nós vamos implantar mais unidades, funcionando no café da manhã, almoço e jantar. Vamos também zerar o imposto da carne e dos produtos da cesta básica. É comida garantida e carne de novo no prato do povo. Haddad vai melhorar o que é bom e trazer novas ideias em todas as áreas. Acesse nossas redes e conheça todas as propostas. Eu voto no Haddad. Ele é a melhor opção que tem hoje pra São Paulo. Vamos manter e ampliar todas as conquistas que você e eu, que conhecemos São Paulo de verdade, sabemos como são importantes. O Haddad sabe criar projetos que têm impacto positivo na vida das pessoas. É um líder humano e experiente. É o melhor ministro da educação da história do país e foi um grande prefeito em São Paulo. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Confio em paz, faz o piririri. É o único candidato preparado pro grande desafio de governar São Paulo. Estamos juntos com o Haddad. A mudança é agora. O que vai ser o Brasil e São Paulo remando junto pro mesmo lado certo da história? Viva São Paulo! Viva o Brasil! Viva o Brasil! É um em três com firme piririri. O candidato Tarcísio não gosta do que dá certo em São Paulo. Já disse que vai privatizar a Sabesp, melhor empresa pública do estado. Chegando lá, a gente vai vender Sabesp. Disse que vai retirar as câmeras dos uniformes, que comprovadamente protegem policiais e o cidadão. Tirar a câmara é uma coisa já simbólica. Agora, disse a Folha que vai acabar com a Secretaria de Segurança Pública, a melhor do país. E copiar o modelo do Rio. Tarcísio. Mais respeito com São Paulo. Dá- Gemma Show E aí E aí E aí O que é isso?